Aê DG, mais um hein? MC Japa e a favorita É nóis MC Japa, segue o pique Quando ela chega ela ajeita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda a saente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai, maloqueira, chega e sacode a poeira Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Então, quica maloca, quica maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Então, quica maloca, quica maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Segue o Pique! Mais um, hein? Exclusivo! Luiz Henrique Divulgações! Quando ela chega, ela ajeita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda a asa ente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai, Maloqueira, chega e sacode a poeira Vai, Maloqueira, chega e sacode a poeira Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Quinta, Maloca, Quinta, Maloca Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, então Quica maloca, quica maloca, eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Quica maloca, quica maloca, eu sei que você gosta, eu sei que você gosta então Segue o fim! Mais um, hein! DJ Vague, o moral de aliança E aí